Olá, está começando agora mais uma edição do Plural, que é o nosso espaço aqui na UFPRTV para conversar a fundo sobre grandes temas da atualidade. E hoje nós vamos abordar um assunto que alimenta muita controvérsia e embates jurídicos importantes, justamente pelo seu impacto e urgência. Isso porque no último mês, agora no dia 4 de março, por iniciativa da Presidência da República, foi encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar que regulamenta o trabalho dos motoristas por aplicativos, uma realidade trazida pelas novas tecnologias muito presente em nosso cotidiano. Segundo dados do IBGE, 77% das pessoas que utilizam as plataformas como meio de sobrevivência ou como complementação de renda trabalham por conta própria, sendo que desse percentual, 57,9% se encontram na região sudeste do Brasil. Falamos mais de 862 mil pessoas, que representam um universo de 1,5 milhão de brasileiros que prestam serviços pelas plataformas digitais. E para nos ajudar a entender melhor esse cenário da relação de trabalho vinda dos serviços intermediados pelos aplicativos e das implicações trazidas pelo projeto de lei, é que recebemos hoje no estúdio o professor da UFPR Sidney Machado. O professor Sidney é docente associado de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, com experiência nas áreas de Direito do Trabalho, Direito da Seguridade Social, Regulação do Trabalho Precário e Sociologia do Trabalho. Com a gente também, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado do Paraná, Alberto Emiliano de Oliveira Neto, que também desenvolveu pesquisas relacionadas à liberdade sindical e ao diálogo social no doutorado em Direito realizado aqui na UFPR, tendo experiência nas áreas de Direito Sindical, Direito do Trabalho e Direito Constitucional. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar com o professor Sidney, das novidades trazidas pelo projeto de lei. Ele cria uma relação de trabalho que não é a CLT, a relação de trabalho tradicional que existe desde os anos 40, já há muito tempo no Brasil. E aí eu gostaria de saber, professor Sidney, quais exatamente são as diferenças, digamos assim, da relação tradicional de trabalho em relação a essa nova proposta por esse projeto de lei? Gabriel, primeiro, quero agradecer o convite e a oportunidade de dialogar sobre esse tema tão importante que é das plataformas digitais. E aproveitar aqui já e cumprimentar o doutor Alberto Emiliano, que é um procurador do trabalho, procurador hoje chefe e também um profundo conhecedor dessa temática. Bom, sua primeira questão é a questão central hoje, de tentar mapear, identificar, fazer um diagnóstico, o que tem de novo nas plataformas? O que é de novo? Bom, todos nós conhecemos hoje a Uber, a iFood, que são as plataformas de entrega, os chamados aplicativos. A rigor, nós podemos dizer que isso é um trabalho viabilizado por uma tecnologia, mas nós também podemos identificar que esse trabalho é uma continuidade do que já existia, que sofreu alguma mudança com a tecnologia. No caso da Uber, por exemplo, nós já tínhamos os taxistas, que chamavam por telefone, até por um aplicativo, e hoje eles são Uber. Então, o serviço de taxa continua, não tem nenhuma novidade. A entrega de mercadorias e de, sei lá, de uma pizza também não é uma novidade, surgiu antes do iFood. Então, o que nós podemos dizer, um primeiro ponto é o seguinte, o que tem de diferente? O que tem de diferente é uma certa transformação em alguns trabalhos, propiciado pela tecnologia, pela internet, pelo smartphone, pelos grandes bancos de dados. Então, contextualizando para você, é o seguinte, há um discurso de que tudo mudou, que as tecnologias superaram tudo. Do meu ponto de vista, e de muitos pesquisadores, estudiosos, há muitas coisas que permanecem, não há grandes novidades. A novidade está o uso intensificado da tecnologia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e que interessa talvez mais o nosso debate, a novidade é o modo de contratar o trabalho, que agora não é mais pela carteira de trabalho registrada, para uma jornada fixa, e passa a ser uma simples adesão ao aplicativo, uma remuneração exclusivamente por tarefa, ou seja, por uma entrega ou por uma viagem no motorista, e o tratamento desse trabalhador que trabalha lá diariamente, jornadas de 8, 10, 12 ou mais horas, como um trabalhador autônomo. Então, em síntese, essas plataformas se aproveitaram dessa penumbra, digamos, das tecnologias, e passaram a contratar trabalhadores sem nenhuma responsabilidade, transferindo todo o custo que antes tinham de pagar salário, férias, para os trabalhadores. Então, eu acho, e é a crítica que se faz hoje, que as plataformas criam um grande embuste, uma forma de contornar a CLT, criar uma certa confusão se são ou não trabalhadores, e, com isso, se aproveitar dessa falta de uma regulamentação muito mais clara, e, claro, tem vantagens financeiras. Então, para muitos não há nenhuma novidade, são trabalhadores, como outro qualquer, trabalham jornada, ganham a vida com isso, só são tratados como se fossem empreendedores autônomos e com uma autonomia, como se sabe, muito restrita. Sim, a plataforma serve como uma intermediária nessa nova relação do trabalho que está embutida no projeto de lei, não é, Alberto Miriano? Bom, antes de mais nada, eu quero também, em nome do Ministério Público do Trabalho, lhe agradecer, Gabriel, pelo convite, é uma honra estar aqui hoje, conversando com o professor Sidney, grande amigo, jurista, para tratar de um tema tão importante. De fato, o Ministério Público do Trabalho tem uma atuação, algo que me parece contundente, em relação a essa temática, temos vários inquéritos, ações, já protocoladas, que tratam justamente dessa contratação é que se dá através de plataformas. O Ministério Público do Trabalho, por seus membros, e especificamente pelo grupo de procuradores que atua nessa temática, não tem dúvida, não só da importância de se garantir uma tutela jurídica efetiva a esse segmento, como também, não tem dúvida, quanto à aplicabilidade da legislação trabalhista que já temos, a essa modalidade de contratação. O professor Sidney traz muito bem o fato de que essas funções, esses serviços, já existem há muitos anos, há décadas, e não é possível, com todas as vênias, simplesmente por conta de um formato novo, tentar, de forma fraudulenta, afastar a incidência da legislação social, da Constituição, enfim, das nossas leis, que buscam justamente tutelar esses trabalhadores e trabalhadoras que recorrem a essa plataforma como mecanismo, dentre outros, de sobrevivência. Enfim, então, não tenha dúvida disso, de que, sem prejuízo de uma eventual regulamentação, o Ministério Público do Trabalho tem essa missão, tem essa vocação para justamente fazer o enfrentamento necessário para se garantir, repito, a efetiva tutela jurídica. Sim, o procurador Alberto Miliano fala em tutela jurídica, eu fui fazer um pouco o dever de casa e entender o que a lei traz, ou o projeto de lei, melhor dizendo, em relação à contribuição ao INSS, ambas as partes contribuem, o empregado com 7,5% e o empregador com 20%. Esse é um ponto de polêmica, se paga pela hora trabalhada, efetivamente trabalhada, e não aquela que é dedicada ao serviço, em torno de R$ 32,00. tem questão também de acesso ao auxílio maternidade, vários auxílios sociais, a jornada de trabalho de 8 horas, podendo chegar a 12 horas, sem exclusividade de plataforma, o trabalhador pode se dedicar a todas elas, mas o projeto de lei se dedica exclusivamente aos trabalhadores motorizados, que trabalham com carro, não diz respeito àqueles que trabalham em outras plataformas com bicicletas e motocicletas ou outros meios de transporte, não é, Alberto Miliano? É, bom, o que tem que ficar claro, e isso perante o Ministério Público do Trabalho, não há dúvida de que é a missão do Congresso Nacional fazer a regulamentação, ou seja, em que pese nas nossas ações a gente recorra à lei que temos hoje para buscar essa tutela, nada óbvio que o Congresso Nacional edite uma lei específica para tentar regulamentar, lei essa que certamente também estará sujeita ao controle de constitucionalidade, enfim, ou seja, toda aquela questão que é própria de todo e qualquer processo legislativo. Independentemente dos benefícios e garantias que eventualmente estejam estabelecidos no projeto de lei, por hora o Ministério Público parte do pressuposto de que o regime de emprego é a tutela necessária para esse caso, ou seja, efetivamente tem que se batalhar, tem que se construir uma fórmula jurídica que garanta férias, décimo terceiro e todos os direitos sociais assegurados na Constituição a todos os trabalhadores. Não me parece por hora e aqui é claro, repito, respeitada a capacidade e a legitimidade do Congresso Nacional em regular essa matéria. Mas não me parece, com todas as vênias, possível estabelecer qualquer diferenciação em relação a esse segmento. Não me parece razoável e quero crer que, inclusive, numa possibilidade extrema, o Supremo certamente será provocado para dizer se essa diferenciação é legítima ou não. E, certamente, esse debate também passa pelas universidades, temos vários grupos de pesquisas, enfim, vários textos e trabalhos que tratam sobre essa temática e quero crer que isso deverá repercutir no debate que será feito, que tem sido feito no âmbito do Congresso Nacional. Sim. O procurador fala em detalhes e números são importantes que os grupos de pesquisa aqui da Universidade podem atualizar o tamanho da importância social do fenômeno aqui no Brasil, não é, professor? Sim. Não só no Brasil. Um dado relevante das plataformas é, de fato, a sua expansão rápida. Ela chega no Brasil a Uber em 2014, ou seja, há 10 anos, e depois, claro, outras plataformas, mas esse modelo cresce e se expande muito na pandemia e, de modo global, essa é uma preocupação hoje que quase todas as atividades estão aderindo a esse modelo de trabalho. Nós começamos com serviços de entrega, depois com os motoristas, isso hoje está na educação, está no transporte, está na saúde, está no jornalismo, enfim, quase que todas as atividades podem ir a esse modelo. Então, essa é uma grande preocupação. Os dados que nós temos na pesquisa, nós fizemos aqui na Universidade Federal do Paraná, juntamente com pesquisadores da Unicamp, economistas, sociólogos, identificam que, em 2022, nós tínhamos 1 milhão e 500 mil trabalhadores de plataforma no Brasil, mas que esse número de dados que nós estamos mapeando recentemente chega a 2 milhões e 100 mil. Então, é uma expansão muito grande em pouco tempo. isso é um sinal de alerta que esse setor está crescendo, está expandindo. Só dos motoristas de aplicativos, esses que fariam parte dessa regulamentação, nós temos hoje 1 milhão e 400 mil, segundo os nossos dados. Então, é um contingente imenso. Só a Uber tem quase 1 milhão de motoristas. Então, eu acho a expansão é uma questão preocupante. A segunda questão é, ao desenvolver um modelo para essas plataformas, por exemplo, de motoristas, é uma preocupação que esse modelo sirva de referência para outro tipo de relação de trabalho. Então, a preocupação não é só reglamentar os motoristas, mas, se não, definir como nós vamos resolver os outros tipos de trabalho em plataforma. O que nós sabemos é que isso é uma disputa muito grande. De um lado, o negócio das plataformas, que são grandes empresas, grandes monopólios, que tentam implantar um modelo de contratar trabalho, de gerir o trabalho por algoritmos, e tentam impor aos estados, ocorre no Brasil, mas ocorre em outros países, e tentam impor aos estados esse modelo, legalizar esse modelo. Há várias abordagens legislativas de como resolver isso. Primeiro, uma disputa na justiça, vários tribunais no mundo inteiro têm entendido que eles são empregados, de fato, ou seja, que essas empresas estão fraudando, estão fazendo uma contratação de falsos autônomos. Há iniciativa legislativa de como regular isso. A comunidade europeia, no dia 8 de março deste ano, aprovou uma diretiva nova criando uma presunção de relação de emprego para os 27 países da comunidade, então esse é um dado relevante. Portugal já tem uma legislação pró-empregado. E no Brasil, já fazendo um salto para a nossa discussão aqui, esse debate já vem há algum tempo, primeiro, na justiça, com uma massiva judicialização de ações individuais, mas, sobretudo, pela atuação do Ministério Público, que é preciso registrar, o Ministério Público foi pioneiro nesse debate, de estudar, de propor demandas coletivas, e depois várias iniciativas legislativas. Talvez essa, a última guarda do PL 12 de 2024 do governo Lula, ele tem hoje, claro, é o centro do debate, porque precedeu a um grupo de trabalho que discutiu isso, não chegou-se a um acordo, mas, mesmo assim, o governo produziu um projeto. O projeto opta por um modelo, e aí é uma discussão, faz uma arbitragem, o modelo é não reconhecer a relação de trabalho, mas admitir o trabalho autônomo, ou seja, é arbitrar essa relação pró-tese das plataformas. Aí já há uma grande discussão sobre essa concepção do projeto, que está criando uma resistência muito grande em vários setores, em várias instituições, entre trabalhadores, em Ministério Público, porque é um desenho que não protege, mas regulariza o que já existe, ou seja, mantém o mesmo tipo de contrato. E, em segundo plano, talvez da ordem, maior de crítica, é o modelo de proteção muito reduzido, um patamar muito baixo, que é garantir um salário mínimo por hora trabalhada e limitar uma jornada de 12 horas com restrito acesso à previdência. Então, talvez dois pontos se a gente pudesse destacar aqui. O que tem de ruim o projeto? Primeiro, uma concepção equivocada por não reconhecer que são trabalhadores como os outros. Segundo, por reconhecer alguns direitos de um patamar muito baixo que, a rigor, não protege e cria um patamar muito baixo. E, terceiro, claro, o risco que esse projeto tem de criar um parâmetro para que outras atividades hoje reguladas com alguma proteção sejam colonizadas por esse modelo das plataformas. Não sei se o procurador Alberto está de acordo com essas críticas centrais que, me parece, são evidentes. Olha, Sidney, acho que é justamente isso. Para encontrar um melhor termo, o projeto é muito tímido. Certamente, eu poderia ir mais além. Ou seja, além de buscar garantir uma tutela a todos os segmentos, não só os motoristas de carros, poderia, sim, optar por uma tutela um pouco mais efetiva. Ainda que, enfim, numa hipótese muito extrema, mas ainda que optasse por afastar o vínculo de emprego. Uma tentativa numa negociação, enfim, ok, não tem vínculo, mas mesmo assim garantir ao menos os direitos contidos no artigo sétimo da Constituição. E aqui eu cito como caso prático o trabalhador portuário, movimentador de cargas, que já contam com regulamentações específicas, ou seja, leis próprias, que asseguram todos os direitos, com exceção do vínculo. Então tem férias, tem décimo terceiro, licença maternidade, paternidade, enfim, todos os direitos assegurados na Constituição Federal. E eu quero, creio, que essa conduta de, eventualmente, como bem disse o professor Sidney, simplesmente legitimar o que já temos hoje, é muito acanhada. Certamente a gente poderia pensar em algo maior. Se tratando de projeto de lei, eventualmente torce para que esse diálogo que vem não só da academia, mas também de dirigentes sindicais, enfim, de pessoas que têm uma atuação mais forte nesse segmento possam sensibilizar deputados e senadores para que nessa discussão possam pensar num texto um pouco mais amplo, num texto um pouco mais garantista de direitos para este segmento que é muito amplo, que não se resume a transporte de pessoas, a transporte de cargas, mas já vem, nesses últimos anos, se infiltrando para outras áreas, áreas de serviço doméstico e até na educação, o que me parece algo, no mínimo, inusitado. Fica muito claro na fala de vocês que talvez esse projeto de lei possa trazer o perigo da uberização, no sentido de que o que está proposto ali para se pagar como piso possa ser o teto, de estabelecer uma relação de trabalho que não protege tanto o trabalhador em relação aos códigos que já existem, e já que a gente fala de inovação, estava até falando antes com o Sr. Sidney aqui, de eventualmente a contribuição previdenciária, por exemplo, ser a cargo da empresa em 100%, porque a gente fala de uma discrepância muito grande de empresas bilionárias que muitas vezes adotam estratégias de invasão fiscal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação ao trabalhador atomizado que não tem representação coletiva, associativa, ou sindical, existe uma discrepância muito grande que a lei traz alguns direitos, mas como na fala de vocês dá para ver que ainda é muito tímido. Bom, de fato, a proposta legislativa é tímida do ponto de vista de direitos, ou seja, da estrutura de direitos, e é tímida do ponto de vista de garantir renda efetiva ao trabalhador. Há muitas disputas, e eu gostaria de realçar um ponto, eu acho que é a questão dos direitos. Então, está se dizendo, os trabalhadores concordam, as empresas concordam, há um debate um pouco assim polarizado de alguém concordou, acha que é melhor ou é pior. Bom, a questão é que nós no Brasil, como muitos países, temos um modelo já definido de relação de trabalho. Qual é o modelo? É o modelo da relação de emprego com CLT, direito a férias, fundo de garantia do S3. Há exceção, por exceção, do trabalhador efetivamente autônomo, por conta própria. nós não temos um terceiro modelo. Então, as empresas têm que se enquadrar nesse modelo. Então, não precisa perguntar para as empresas, para os trabalhadores, qual modelo eles querem. Nós já temos um modelo definido em 88 na Constituição. Nós temos que mudar completamente o nosso sistema jurídico para criar um terceiro modelo. Essas empresas estão forçando, porque eles criam uma situação de fato, de violar esses direitos, e forçando que o Estado crie essa terceira categoria adaptada ao negócio deles. Essa pergunta sua mais específica sobre a previdência, acho que ela é um exemplo clássico disso. O que nós temos nesse trabalho é que esse modelo é um modelo de mercantilização, ou seja, eles vão lá e contratam o trabalhador como uma mercadoria qualquer. Uma empresa que respeita os direitos trabalhistas não faz isso, porque ela contrata, ela sabe que tem que pagar férias, décimo terceiro, tem um custo já definido na lei. Essas empresas querem elas definir quando vão pagar pela tarifa, quando contratar, elas querem arbitrar. Então, elas estão mercantilizando. E, ao mercantilizar, elas reduzem o custo do trabalho, criam concorrência desleal, e o ponto, talvez, central nesse modelo de negócio é que ela tem uma capacidade imensa de transferir esses custos ou para o trabalhador ou para o consumidor. O exemplo da previdência é esse. Então, agora, o projeto propõe que vai ter uma contribuição previdenciária. Quem vai pagar? A empresa 20% sobre um valor reduzido e o trabalhador 7,5%. De fato, quem vai pagar? Bom, de fato, quem vai pagar vai ser o consumidor, vai aumentar o valor do Uber, ou vai reduzir o salário do trabalhador, ou as duas coisas. A tendência é que essas empresas continuem com o poder de definir para quem repassar o custo, ou é para o trabalho ou para o consumidor. Mas não há nenhuma possibilidade de fazer com que essas empresas reduzam a sua lucratividade. Então, o que está em jogo, em suma, é o Estado controlar o poder dessas empresas, definindo o modelo de relação de trabalho, as contribuições fiscais para o Estado. Essa é a batalha hoje no mundo inteiro de como o Estado vai regular o trabalho e controlar essas empresas. Por um lado, também, procurador Alberto Emiliano, houve muitos protestos em São Paulo de motoristas contra o projeto de lei, curiosamente, fazendo a crítica mais pelo lado de que vai pagar mais impostos para o governo, e talvez não fazendo tanto essa crítica elementar a esse controle mesmo que as empresas acabam tendo sobre a precificação do processo como um todo. Eu acho que tem que se ter uma cautela quando se falar os trabalhadores concordam, eles acham melhor, a ausência é de tutela, mas que trabalhadores, por quem eles são representados? O professor Sidney traz dados concretos, traz dados frutos de pesquisa feita com o método de mais de um milhão de trabalhadores num único segmento, com uma única empresa. Então, me preocupa muito essas notícias, esses dados, de que não, porque temos consultado o trabalhador e ele acha que é melhor o regime de contratação sem tutela, sem que o Estado interfira no processo. tem que se verificar isso, qual é a representatividade. Eu posso dar aqui dados concretos, dados de manifestações de motociclistas durante a pandemia, manifestações efetivas, muito fortes, e que foram objeto de resposta das empresas que contratavam e que contratam esses trabalhadores, criando contas falsas no Facebook, no Instagram, para tentar desmobilizar essas manifestações. Inclusive, isso foi tema da nossa atuação, com inquéritos e termos de compromisso, enfim, para dizer que esse debate, e principalmente os atores, os interlocutores, nem sempre são muito claros. Há que se, efetivamente, pensar em definir critérios de representação, definir critérios legítimos de atores que podem, dentre outras coisas, falar em nome desses trabalhadores. Coisa que hoje, ao que parece, não temos. Ao que parece, e isso certamente quero crer tema de preocupação na academia, nós temos um discurso quase que uníssimo. É como se, digamos, empresa e trabalho estivessem pensando as mesmas coisas. o que efetivamente a prática da pesquisa histórica mostra que não é bem assim. Muito pelo contrário de que a relação entre capital e trabalho é uma relação em que há conflito, há interesses que não são necessariamente convergentes, e daí a imprecedibilidade de atuação do Estado, dentre outras coisas, para mediar esse conflito. mediar, definindo regras mínimas, definindo patamares básicos para que esse trabalho seja prestado de forma digna. Então, acho que essa cautela temos que ter. Um aspecto curioso nessa discussão é que o Uber, por exemplo, do lado das plataformas, reagiu muito favoravelmente ao projeto de lei. E, curiosamente, quando saiu na mídia o projeto de lei, no início do mês passado, eles entraram com pedido no STF para cancelar ou revogar todas as ações trabalhistas que estão ocorrendo na Justiça do Trabalho, no STF e assim por diante. Trago até alguns dados aqui. Segundo a Procuradoria-Geral da República, são 17 mil processos em andamento só na Justiça do Trabalho até o mês de maio do ano passado. E dados da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa mais o lado das empresas, cita a existência de 12.192 reclamatórias trabalhistas. Ou seja, existe um perigo também no sentido de o trabalhador perder o vínculo trabalhista, de reivindicar o seu direito junto à Justiça, porque, no lado das plataformas, elas estão dizendo que, se tem uma decisão judicial do STF, isso criaria uma jurisprudência que contaminaria o processo legislativo. Mas, nessa discussão toda, parece que o trabalhador não entra muito nessa discussão. não é? Veja, eu não sei se o Supremo já decidiu essa questão. O que nós temos de dado concreto é, em processos específicos, em reclamações, temos decisões de ministros em que, eventualmente, são favoráveis à plataforma. Até, em algumas decisões, recorre-se a um outro caso, do motorista transportador autônomo, que conta com uma lei própria, que é outra regulamentação, matéria essa que o Supremo já se manifestou, e, a partir dessa decisão, o Supremo tem interferido em processos individuais. com todas as vênias, me parece uma temeridade você limitar a atuação jurisdicional a partir de um projeto de lei, ou seja, algo que não foi discutido, algo que não foi votado, algo que a gente sequer sabe se vai ser sancionado. dentre outros, é direito fundamental desse trabalhador discutir a relação de trabalho perante o poder judiciário. Repito, seria absolutamente equivocado, e creio que o Supremo não deve embarcar nessa, você impedir o trâmite dessas 17 mil ações com base apenas num projeto de lei. Esse debate é importantíssimo, destaco até decisões em tribunais minas, não é, Sidney, que já vem se consolidando favoravelmente ao reconhecimento do vínculo, e essas decisões, quero crer, têm que ser respeitadas, porque são fruto de uma análise do caso concreto, onde foram verificadas provas, enfim, em que o judiciário, em duas instâncias, reconheceu ali a presença dos requisitos da relação de emprego, e reconheceu de forma legítima, constitucional, o que me faz pensar da importância de se garantir, de se prestigiar essa atuação do poder judiciário em suas várias instâncias. acho que essa informação é importante, porque as pessoas podem ficar um pouco confusas, afinal, quem que vai resolver por um ponto final essa discussão, se tem direito, não tem direito, são empregados, não são empregados. No mundo inteiro tem duas arenas, vamos chamar assim, dois locais de disputa, um deles é o judiciário, a justiça, os juízes, e outro, os congressos, que na justiça, o trabalhador individualmente, ou em ações coletivas, vai lá reivindicar um enquadramento, torcer para que o juiz classifique ele como empregado e no parlamento para que aprove leis para resolver isso. Então, as empresas como a Uber, você mencionou a iniciativa da Uber de ir ao Supremo pedir para que suspenda o processo, a rigor, o que a Uber quer dizer é o seguinte, olha, sairá um projeto de lei, já teve um acordo e, portanto, a justiça interrompe o seu processo de julgamento, porque quem vai dar a última palavra nesse negócio será o Congresso através do projeto de lei e não o Supremo. Então, tem esses dois atores que na democracia estão sempre com prerrogativos, mas uma certa tensão, ou seja, o judiciário e o Congresso discutindo. Do meu ponto de vista, como professor de direito do trabalho, claro que a decisão judicial é importante, ela tem uma autoridade, um país democrático tem um judiciário para julgar os conflitos, mas nesse caso, em particular, as plataformas, seria fundamental que tivesse uma lei de âmbito nacional que evitasse que cada trabalhador fosse à justiça, levando o seu caso, percorrer anos com vários obstáculos, várias barreiras para ter um pronunciamento. Então, o ideal é que se regulamentasse na lei, esse é o desejo de todo mundo. A realidade é que há uma disputa e as plataformas têm um poder muito maior, há uma simetria muito grande. O lobby, né? Eles têm um lobby. Além do dinheiro, conto com o poder da grande mídia e com uma grande narrativa. E aí, eu acho que esse é o ponto que nós podemos aqui colocar. Uma grande narrativa é que esse é um trabalho inovador, disruptivo, que não há nada que possa conter, que não há nenhuma alternativa a não ser garantir que esse trabalhador que agora tem liberdade, que tem a opção de trabalhar de dia ou à noite, qualquer hora, e que ele possa aderir. De fato, isso cria essa questão da liberdade, essa narrativa das plataformas, cria um problema para os trabalhadores que muitos trabalhadores, de fato, se sentem atraídos, digamos, por essa restrita liberdade. E preferem esse modelo de trabalho e entendem, às vezes, tal como as plataformas, que isso seria melhor. Então, há uma disputa de poder, mas há uma disputa de narrativa muito grande sobre como funcionam as plataformas, como é o negócio das plataformas e também sobre o arcabouço legislativo que nós temos. Esse debate, eu acho, vai longe, porque não só no Brasil esse PL pode transformar uma lei, mas ele não vai, acho que por fim, ao debate, porque tem outras plataformas, tem questões de interpretação e no mundo inteiro esse tema ainda vai, eu acho, por alguns anos permanecer vivo. Ou seja, é um debate. Ao fundo e ao cabo, não precisaria questionar exatamente o que diz a lei brasileira, o que diz a lei espanhola, bastaria questionar o seguinte, essas plataformas, esse modelo de negócio que vem aí e contratam um motorista do Uber, o motorista tem que comprar o seu carro, tem que colocar gasolina, tem que fazer revisão do seu carro, tem que pagar seguro, tem que assumir todos os custos e no caso de um pequeno acidente de trânsito, é ele que arca com toda a responsabilidade. Portanto, é o seguinte, o debate é assim, qual é a responsabilidade dessas grandes empresas? Porque no trabalho, uma empresa que institui um trabalho, institui uma empresa, um negócio, um ramo, ela tem riscos. a questão sempre é definir o seguinte, quem vai assumir o risco? Numa empresa normal, quem assume o risco é a própria empresa do negócio. Nas plataformas, ela transfere tudo para o trabalhador. Então, o Estado tem que intervir nesse caso, obviamente, essa é uma exigência aí que eu diria ética do Estado, dizer, calma lá, é uma relação muito desequilibrada, o trabalhador mais fraco, não tem oportunidade de emprego, não vê alternativas, acaba aderindo nesse negócio. No caso de um, qualquer evento, qualquer acidente, pequeno acidente, é ele que arca com as consequências. E quando diz ele, na verdade, é a própria sociedade, porque ele sofre acidente, a Previdência tem que pagar um auxílio, a família tem que ajudar, enfim, essas empresas não assumem responsabilidade. Então, bastaria hoje um debate sobre responsabilidade dessas plataformas para talvez legar uma conclusão mais fácil para dizer assim, não, elas têm que assumir uma parcela da responsabilidade. Uma delas é assumir uma relação de emprego, reconhecer direitos e, claro, assumir os riscos do negócio. Porque elas se transformam não em empresas, mas, talvez, parasitas, porque elas não têm nenhum compromisso, da noite para o dia elas podem ir embora. Então, nós brincamos lá na universidade que elas não são uma empresa, são empresas circo, da noite para o dia desarmam o circo como muitas já fizeram. A plataforma fechou porque ela facilmente consegue desaparecer. E uma empresa, uma padaria na esquina não consegue fazer isso. Então, está criando um problema de impacto econômico, social, imenso e que nós não conseguimos fazer com que o Estado tenha força para arbitrar, regular, controlar essas plataformas. agora o projeto de lei foi um fruto de um GT, de um grupo de trabalho que foi iniciado em maio do ano passado, que congregou o governo federal, empresas, trabalhadores, a Organização Internacional do Trabalho também e o Ministério Público do Trabalho no âmbito federal. Perguntando aqui para o procurador, como é que foi essa negociação, o que você pode dizer desse processo, como é que foi gestado? Olha, eu não participei do GT, mas das informações que tenho é de que o projeto de lei não é fruto de deliberação do GT, o que não tira a legitimidade dele. Isso tem que ficar claro, ou seja, o Poder Executivo, o Ministério do Trabalho tem plena legitimidade de apresentar projetos de lei relacionados à temática do trabalho, enfim. Mas o conteúdo, a forma, de contratação não é fruto de deliberação nesse grupo de trabalho, que até creio, até pelos membros, pelas pessoas que fizeram parte desse GT, tem uma visão de tutela mais ampla, principalmente os representantes do Ministério Público do Trabalho que lá participaram, não tenho dúvida de que eles não compactuam com uma tutela tão tímida, tão acanhada assim. Não quer me parecer que a ideia é justamente outra, da defesa do regime de emprego e de uma tutela mais completa. em relação ao processo político, considerando que uma vez que o projeto de lei entre no Congresso, passe por votação, como é que vocês esperam que vai ser o trâmite nas casas legislativas? A possibilidade de debate, de emendas, de que eventualmente mais direitos possam entrar, o projeto de lei ainda foi só estartado, digamos assim, a possibilidade de que ele possa ser melhorado. em relação à conjuntura desse projeto de lei, como é que vocês visualizam o futuro? Sr. Cid? Bom, sobre o projeto, o que vai acontecer com o projeto, acho difícil fazer um prognóstico muito claro, porque um projeto está no Congresso e é um debate político. Mas quais são os cenários? Talvez seria melhor falar nisso. Bom, um cenário é que o projeto tramite rapidamente, ele entrou lá como regime de urgência, mas o próprio executivo, o governo, já pediu a retirada, então ele vai ter uma tramitação normal, há um acordo de que em 60 dias ele volte à pauta, então há uma possibilidade de que ele tenha um grande acordo de lideranças e seja votado rapidamente. O outro cenário é que o projeto crie obstáculos, haja uma apresentação de emendas, não haja uma formação de maiorias e o projeto não vá à frente. Bom, a julgar pela reação inicial do projeto que dividiu muitos setores, a Uber esteve favorável, claro, e a associação das empresas, mas entre os trabalhadores não há um consenso, entre vários atores sociais importantes não há um consenso, então eu acho que é difícil que avance um projeto por consenso hoje no Brasil. Sim. Não há possibilidade, então aquela ideia do grupo de trabalho de criar uma proposta consertada, consensuada, ela não ocorreu. No Congresso também não está ocorrendo. Então, no Brasil, se tiver uma maioria parlamentar, pode ser que faça passar um projeto, mas não será um projeto negociado. E se não é um projeto consertado, negociado, o resultado não será um projeto bom. é um projeto que continuar com disputas. Então, talvez nós tenhamos um segundo tempo do jogo, ou seja, aprova esse projeto, mas haverá debate sobre a constitucionalidade desse projeto, então isso ainda terá um longo caminho de disputas, eu acho, no Brasil, e nós estamos, a meu ver, longe de ter um modelo, um desenho adequado sobre regulação de plataformas no Brasil, seja de motorista, seja de entregadores ou de outras plataformas. É, de fato, realmente é impossível prever. Acho que dá para pensar também em possibilidades. A reforma trabalhista trouxe muitas modificações, e as mais contundentes foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal. E aqui eu menciono duas modificações que foram derrubadas no Supremo. Uma questão dos honorários sucumbenciais, ou seja, a reforma definia um critério muito negativo de alto risco, ou seja, da possibilidade do autor de uma reclamatória ter que pagar pelas custas e honorários, enfim, e essa questão caiu no Supremo. e também pode-se até fazer menção a um tema que, enfim, vez ou outra vem à tona, que é a questão do custeio sindical. O Supremo, através do tema 935, modificou essa questão, e até foi uma guinada de 180 graus no qual a Suprema Corte acabou por definir critérios de financiamento das entidades sindicais distintos daqueles pensados pelo Parlamento quando da aprovação da reforma trabalhista. Então, diante disso, eu posso eventualmente fazer uma aposta aqui, de que se tivermos um projeto que seja muito negativo, ou seja, que não garanta uma tutela mínima, certamente esse tema será impugnado no STF e, eventualmente, a gente pode ter uma modificação do cenário. também há que se considerar a incompletude do projeto no que tange a outros segmentos e isso certamente vai gerar uma discussão e também há que se pensar, não sei, Sidney, se vocês têm feito essa leitura, eu não tenho certeza se esse modelo de negócio tem como o trabalho humano uma premissa fundamental, eventualmente na entrega de mercadorias ou até no transporte de pessoas, a gente não está muito longe do carro autônomo ou do drone que faz entregas e talvez a gente fique cinco, dez anos discutindo uma questão que daqui a pouco não tenha tanta força tanta vinculação. Enfim, mas eu repito aquilo que foi dito no começo, nós temos um modelo, uma cartilha de direitos básicos, cartilha essa assegurada no artigo 7º e 8º da Constituição Federal, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse projeto da forma que está será tema de questionamento e quero crer, espero que o Supremo enquanto guardião da Constituição possa dar na medida do possível uma interpretação conforme o texto da Constituição ou até eventualmente retirando, suprimendo certas partes deste texto, caso, repito, ele seja votado e aprovado nos modos que temos hoje. Fica claro que a revolução tecnológica não é capaz de resolver o tradicional dilema do conflito entre capital e trabalho, muitas vezes só acentua esse dilema, por mais que muitas vezes essa discussão não apareça mais de forma tão acalorada como aparecia antigamente. Mas, veja, eu acho que esse conflito está presente, eu repito, durante a pandemia a gente teve diversas manifestações, ok, eventualmente foram focadas mais no segmento dos motofretistas, enfim, mas eu acho que lá pelas tantas, esse grupo, esse segmento vai se dar conta de que condições de trabalho que não sejam justas requerem uma atuação, requerem uma manifestação, requerem um processo de reivindicação que venha de baixo para cima. E não tenho dúvida de que se esse processo de, como você menciona, Gabriel, de uberização, que também pode ser classificado como uma precarização, continuar nessa incrementação constante, vai chegar uma hora em que as próprias vítimas, ou seja, os próprios empregados da Uber ou de outras empresas acabem por questionar esse modelo de contratação. Bom, isso é um tema que dá para discutir muito, mas talvez a questão da regulamentação mesmo é pelo contexto das plataformas, o que elas representam. O debate das plataformas, da regulação, hoje, é o debate sobre o futuro do trabalho, de rigor. Nós temos um contexto de trabalho industrial, digamos, fordista, uma linha de montagem, depois temos mudanças no sistema produtivo com globalização, nós já tínhamos vários problemas aqui no Brasil de terceirização, de informalidade, trabalho gratuito, trabalho infantil, trabalho escravo, e as tecnologias são um elemento, uma combinação a mais desse processo de exploração do trabalho. Então, hoje, quando se discute de plataforma, na verdade, é a grande fronteira sobre o que mundo nós vamos ter, que sociedade nós vamos ter no futuro, como organizar. Na sociedade industrial, nós tínhamos, tinha o emprego estável, jornada de oito horas, oito horas descansava, oito horas ficava, via uma separação muito rígida, que o domingo ia para ir na missa. As plataformas acabam com tudo isso, porque elas acabam com a separação, acabam com a ideia de jornada, de salário. E aí, o que assusta quem é pesquisador, historiador, tem uma noção um pouco da história, é que esse debate é um debate do século XIX, é como as pessoas ingressavam no trabalho recebendo por tarefas, os tarefeiros, os jornaleiros, os entregadores só recebiam pela entrega. E o que as plataformas estão propondo, estão fazendo exatamente isso, é um retorno ao século XIX, ou seja, como mercadoria. então isso é que assusta, porque nós regredimos sobre esse invólucro de que há novas tecnologias e assim por diante. Então, é um debate, claro, que tem questões muito concretas do salário do motorista, lá precisa ser melhorado, precisa regular, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ficar de olho, porque nós estamos definindo o futuro, como nós vamos ingressar para o trabalho. Nós, nossos filhos, as gerações futuras, como vamos organizar a vida, que horas vamos trabalhar, que horas vamos descansar, que horas vamos na academia, enfim, como organizar a vida. Então, a rigor não é falar da Uber, é falar de como vamos organizar o trabalho e a vida nesse tipo de sociedade que tem hoje a chamada transição digital. Bem, essa edição do Plural fica por aqui. Gostaria muito de agradecer ao professor da UFPR, Sidney Machado, e ao procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado do Paraná, Alberto Emiliano Oliveira Neto, pela excelente conversa de hoje. Acompanhem a UFPR TV em nossas redes sociais, no YouTube, Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí Acompanhem a UFPR TV Acompanhem a UFPR TV Acompanhem a UFPR TV Acompanhem a UFPR TV